Fala bovinos, eu sou mimozinha e estamos aí pra começar uma aventura aqui no Genshin Impact. Hoje eu quero trazer pra vocês então o gameplay aqui do Genshin Impact, esse jogo que lançou agora no dia 27 às 23 horas né, aqui no servidor global. Então o que eu quero mostrar pra vocês é como que é o começo de gameplay né, e falar algumas coisas sobre o jogo enquanto eu vou jogando. Eu nunca joguei ele, mas já vi bastante tutoriais e já vi gameplays na internet. Então vamos começar aqui escolhendo o personagem. E a música de começo é muito bonita, eu tava vendo aí, ouvindo né, na verdade. E eu gostei bastante, gostei bastante a música de início. Então, o que você está tentando dizer é que você caiu aqui do outro mundo. Por que eu tá em inglês? Não era pra tá em inglês. Vamos ver se eu consigo mudar. Mas você quis sair e ir pro próximo mundo. Seu caminho foi bloqueado por um deus desconhecido. Ó, só a jornada acaba aqui. Quem é você? A arrogância da humanidade acaba agora. Ó que da hora. Muito bonita a animação. Tá, eu tenho que escolher entre o homem e a mulher. Eu vou escolher o menininho. Espero que ninguém tenha escolhido ainda o nome de mimózinha. Beleza, então tamo junto. Ah, é, eles são os irmãos né, gêmeos. E um deles ele segurou, é, ela capturou. E ele vai atrás dela, pra tentar recuperar o irmão. Por isso que tem esse outro mundo aí, que ele acaba aparecendo, chegando né. Ela é levado pro outro mundo. E ela pegou a irmã dele. É, foi assim que o deus, levou minha irmã. Alguma coisa de, eu perdi meu poder. Enquanto a gente se movia de mundo a mundo, agora nós estamos presos aqui, que é nesse mundo né. Ele foi preso, é tipo um selado. É, ele foi selado de algum modo. Quanto anos atrás foi isso? Eu não sei. Mas eu tenho que descobrir isso. Quando eu acordar, eu tava sozinho. Até eu encontrar você, há dois meses atrás. Ela vai tentar ser um bom guia, porque ele salvou ele de se afogar né. Ela. Nós devemos ir. Vamos lá então. Vamos ver se consigo trocar pra português. Por que tá em inglês, eu não faço ideia. Será que é em settings? Aqui. Mas é em português o jogo né. Disseram que é bom a dublagem deixar em japonês. Ah não. Vou deixar em inglês mesmo. Não gosto de inglês. Por que ficar... Minha data de aniversário. Não. É galera, sou de gêmeos. Não. Tá, beleza. Ok, confirmado. Vamos ver então. Vamos aprender, ó. Os scrolls... Pra ajudar a distância. Posso ir mais pra frente. Posso ir mais pra trás. As teclas pra mim se mover. Muito bonito... O movimento. Botão direito pra dar um dash. Espaço pra pular. Eu posso pegar um... Um caranguejinho. Será que eu pego caranguejinho? Shift eu também posso dar um dash. Aqui. Tem alguma coisa aqui perto. Em meu vejo mapa. Em meu vejo mapa. Essa eu saio do mapa. Eu sou um cara bastante explorador. Se vocês vão ver. É... Inclusive eu vou começar a fazer uma live desse jogo. Esse jogo aqui eu vou trazer pra vocês só o início de gameplay. Como... Aqui como eu tô fazendo né. E futuramente eu vou fazer uma... Live. Eu vou fazer no Twitch mesmo. Que eu acho que é melhor pra fazer um pouco de live. Lá. Usar uma outra plataforma né. Pra fazer isso. E... Aí vocês me seguem lá. É mimosinha underline. Não tem nada aqui. Me segue lá que eu vou fazer lives lá de... Certeza que eu vou fazer de domingo. Domingo é certeza. E alguns dias de fim de semana também eu posso acabar fazendo. Dia de semana né. Porque... Eu acho melhor assim. Vamos bater no monstro. Isso aí. Já aprendi a bater no monstro. Perfeito. Tá certo. É... Me falaram que eu... Se a gente pegar até o level 20. Antes do... De chegar a versão 1.1. A gente ganha a... Bárbara. Que é uma tal de... Pessoa de... Aqui eu pego um teleporte. De cura né. Dois... Abro o mundo. Vou teleporte. Vai separar aquela localização. Bom. Eu vou... Eu gosto de cura. Eu gosto de ser... De ser a cura né. Eu gosto de ser o... O heal. O suporte. E... Bom. É isso. Eu vou... Querer ser o suporte assim. Pra galera. Talvez jogar na live das pessoas né. Pra dar um suporte nelas. Enquanto eu jogo aqui no meu. Hum. Interessante. Como que é? Dois pulos e bate. Como que eu fiz aquilo? Não sei. Será que você tem que subir numa pedra e... Não. Não sei. Eu vou tentar. Ah é. Tá. Eu tenho que ficar um pouquinho alto e dar o pulo. Beleza. É. Bom. O jogo tá bonito ó. A imagem dele é sensacional. É bem legal mesmo. É bem... Bem feitinho né. Pelo que eu vi. Esse jogo tá sendo trabalhado faz vários anos já. Antes de... Fizerem o lançamento né. O jogo tá sendo trabalhado faz bastante tempo. O caminho termina aqui. Acho que teremos que escalar. Você vai precisar. Escalar consome estamina. Estamina leva o tempo para recarregar né. Então vamos lá. Vamos para seguir para a rota planejada. Estamos indo em direção a estátua dos sete. Qual dos sete você está procurando exatamente? Não faço nem ideia. Vamos lá. Esse aqui vai ser... Como vocês podem ver. Quem ainda não conheceu o jogo né. Tá conhecendo por essa... Esse gameplay. Esse jogo ele é... Ele é um RPG. Mas não é um MMO. Porque ele é offline. Porém você pode entrar no... No jogo dos outros né. Das outras pessoas. Através... A lotos de leite. Uma forca que classe perto da fonte de água. As espécies... As pétalas que possuem... Blá 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 blá. Ele... Você pode jogar co-op. Eu peguei peixe. É isso? Eu pesquei. Você pode jogar co-op. Entrando em mundos de outras pessoas. Eu morri. Eu nem vi que eu estava com estamina. Jesus. Como eu sou besta. Ah... Pescar peixe então dá trabalho. Eu vou morrer de novo. Não, não. Vai, vai, vai. Vai sair daqui. É isso. Vamos lá. Pesce com o peixinho aqui ó. Isso. Tem uma florzinha ali. E parece... Que não vai ter PVP esse jogo. Não sei se vocês já jogaram... Existe um outro jogo também. Que é da... Da mesma franquia, né? Que... Esse aqui. Que é do mesmo produtor. Essa produtora aqui. E eles têm dois jogos. Esse. Que lançou agora, né? No global. E tem um outro jogo. Que é um jogo mais antigo. Então dá pra você... Pelo jeito... Vendo o jogo mais antigo. Você consegue meio que perceber. As coisas que tem. Podem vir a ter aqui, né? Porque... Eles parecem estar seguindo uma linha bem parecida. Pelo que eu percebi. O que? O que está acontecendo aí? É o local. O local bonito. Essa é a estátua do sete. Beleza. Há algumas estátuas espalhadas pela terra. Como símbolo de proteção a este mundo. Entre os sete. Este Deus controla o vento. Não tenho certeza que o Deus que está procurando é o Deus Ameno. Mas... Vou levá-lo primeiro para o local do Deus Ameno. E tem uma razão para isso. Beleza. Obrigado. Todo asteiro que voa a favor do vento. Aberto. Como todos sabemos. A língua da poesia foi com o vento. Com certeza. Deve ter alguém que sabe algo sobre sua irmã. Pelo menos eu acho. Tinha alguma coisa aqui, não tinha? É... O que eu estava falando mesmo? Já me perdi. Foi bonita o local. Vamos lá. Claro, o fato dos deuses vão responder. Sua dúvida. Não temos tempo a perder. Não temos mesmo. Vamos lá. Vamos pegar um... Ah, eu peguei o lagarto. Peguei o lagarto. Que beleza. Sabia que dava para pegar. Então, o que eu estava falando é que o PVP talvez seja igual foi no outro jogo antigo. Não é um PVP de bater... É... Um a um, né? Não, por quê? Quero sair do ponto da missão, né? É. Vamos lá. Vai, fia. Corre. Eu gosto de explorar, acabo não fazendo a missão. Bom, vamos lá. É... O PVP que tinha lá no... No outro jogo. É... O PVP que tinha lá no... No outro jogo. Pelo menos isso é o que o Paimon pensa. Se o que os deuses te respondem é uma história diferente. Você nunca sabe, se você puder. Não temos tempo para perder. O... Era um PVP do tipo... Você matar um mob. Quem matar mobs em um tempo menor, entende? Não é um PVP de você bater um no outro. Nos outros jogos... No outro jogo que tinha dessa franquia. É você matar em tempos menores. Por exemplo, ó... Você é colocado... Hum... Quero matar isso aqui. Silly Misteriora. Silly Misteriora Challenge Silly. Pode ser encontrado espalhado por toda... Teiwad. Se você segui-los... Ajudá-los a chegar ao seu destino final. Talvez você... Algo especial possa acontecer. Tá... Vai... Vamos... Vamos chegar ao teu destino final, então. Ah! Meu Deus... Por quê? Na árvore. Dá para subir na árvore? Eu não tenho esse poder de escalar, não. Ah, tenho sim. Você quer subir, Fih? Vamos subir, então. Opa! Tem mais aqui, ó. Mais bagas. Cadê você? Ali. O que que tem aí? Tá, valeu. Muito obrigado. Pegamos um baú. Legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Pegamos um baú. Vamos continuar seguindo o caminho lá. Depois eu vejo o que que eu ganhei. Eu não quero voltar no ponto de missão. Eu sei mais ou menos onde ela tá, né? Bom, pelo menos eu acho que eu sei. Ela tá no sentido daquele rainho lá. Aquela... Aquele totem, né? Então, seria... Eu acho que o PVP, se vier para esse jogo, vai ser... Nesse estilo aí. De ser mais... Ih, caramba. Cadê você? Enfrentar vários mobs, quem mata primeiro, fazer uns puzzles, quem mata primeiro ganha. É tipo isso. Acredito que seja assim. E não um PVP de 1x1 mesmo e tal, sabe? Sério mesmo que você sumiu? Vou ter que seguir mesmo? Desde aquela parte até aqui? Nossa, odeio seguir o caminho certo. Ai, que coisa chata, velho. Será que eu não vou te encontrar por aqui, não? Ah... Não corre. Tá. Eu sei que o ponto de missão é onde ela tava, era ali. Tá, vamos seguir ela então, vai. Porque... Ô menininha chata. Deixa eu explorar o meu caminho. Eu vou ter que falar com ela de novo, ela vai falar a mesma coisa. Só lamento. Vambora. Agora eu te sigo, juro por cê. Vamos seguir agora ela, né? Porque... Ela tem essa mania aí de sumir. Porque eu não sigo ela. Ó, você pode nadar para cá. Beleza. Vamos nadar para lá. Estou molhado. Ah, eu fico com os status embaixo, ó. Você pode ver, eu tô molhado. Então parece que eu tô molhado. Interessante. Ó, o importante é manter a hidratação, galera. Beleza, acendi a estátua. Agora ela está toda iluminada. Muito brilhante, muito bonita. E eu tenho o quê? O poder do... D'água? Não sei. Não sei que eu abri o mapa aqui, ó. E tem várias coisas no mapa. Beleza. Você acabou de sentir os elementos do mundo. Parece que você precisa fazer é tocar a estátua. Você receberá o poder ameno. Anemo. Ó, as pessoas desse mundo não conseguem obter poder tão facilmente como você. Isso não deve ser coisa boa. Não, deve ser. Eu quero poder. E eu acho que sei porquê. Eu acho que sei porquê. É porque você não pertence a esse mundo. É. Se conseguirmos continuarmos seguindo para o oeste, podemos chegar em Munstead, a Cidade da Liberdade. Munstead é a Cidade do Vento, pois seus habitantes veneram o Archon de Anemo. Então, acho que você poderá encontrar algumas pistas, já que recebeu o poder do Archon de Anemo. Existem muitos bardos lá. Talvez algum deles tenha ouvido da sua irmã. Ah, tem uns bardos. Vamos lá. Elementos desse mundo atenderam suas orações. Acho que isso é um bom sinal. Também acho. Acho que é um bom sinal. Olha lá. Pap, pap, pap. Pap, pap, pap. Ué, calma aí. Ah, eu tô boiando. Eu não tô lendo o que tá escrito no bagulho. Ah, eu energizo. Legal, legal. Ah, explosão alimentar. Ah, eu tô com inveja. Porque o Pion também não recebe esse negócio. Tá, mensagem importante. O que que é? Mostrar cursor. Mantenha o Alt pressionado para exibir o cursor. Tá. Mantenha o Alt pressionado. Meu Alt tá pressionado, porque eu não exibo o cursor. Falso. Aí, ó. Eu não exibo o cursor. Nossa, eu exibo o cursor, sim. O que que é isso? Conquista. Atalhos do mundo. Resgatar. O que será que eu uso essas gemas especiais? Bom, vamos descobrir, né? Deve ser alguma coisa interessante. Jogo. Pré-registro. Abertura. Os bagulhos dos eventos. Aproveitar o evento de login. E-mail. É, e-mail. Vamos ver o que tem no e-mail aqui. Resgata. Caralho, já tem tudo isso? Resgata. Resgata. Eu tenho uma asa. Ah, porque eu acho que eu comecei o jogo a esse tempo aqui, ó. Vamos ver o que eu já tenho de... Para colocar em mim, né? Armas. Tributos. Aprimore seu personagem para melhorar tributos. Tá, vamos aprimorar. Será que eu aprimoro? Não sei. Eu não sei se eu quero usar ele ainda. Perfil. História. História do personagem aqui, ó. E a gente já viu, né? Artefatos. Vamos equipar. Vida. E... Ataque. Isso, vamos equipar. A arma não tem nada. Substitura. 23. 23. É tudo igual. Eu ganhei uma... Uma asa. Tá, mas e aí? Beleza. Hum, se eu seguro... Vamos matar um bichinho lá. Vamos testar. Ah, é level 1, né? Não é? Pega aí. Pega o lagarto, pega o lagarto. Conhecimento em combate. Absorve a energia para regenerar energia. Causar dor elemental, derrotar inimigos e fazer qualquer alteração. Pode gerar obras elementais. No céu. Oh, tem um bagulho gigante no céu. Vamos avançar com cautela. Nossa, é tanto juro. Tanta coisa para se fazer. Tanta coisa para se olhar. Que eu estou meio perdido, na real. O meu caminho seria vir para cá. Eu estou indo ao contrário. Eu quero pegar um ponto de teleporte. Eu quero conhecer um pouco esse local aqui. Ou eu quero ir para a cidade. Não, eu quero conhecer um pouco do local. Tem um baú ali, ó. Sempre penso que é ir. Por quê? Não sei. Minha cabeça é ir. Sempre que fazer os negócios. Tá. Aqui temos um cocumelo. Eu acho que ao longo do jogo você vai explorando, né? Vai descobrir onde tem maior quantidade de... De itens e tal. Minérios. Porque aí você vai... Vai podendo pegar as coisas. Eu não sei se você tem que pegar tudo nesse jogo. Ou se você tem que, por exemplo, escolher uma especialidade. Ah, eu quero ser, sei lá... Uma pessoa que... Faz caça. Então eu vou pegar os animalzinhos. Fazer comida de animal. Sei lá. Sei lá. Se especializar em algo, sabe? Ou se dá para... Você fazer tudo no final. Eu sei que eu estou vendo um mapa ali. E eu acho que eu estou indo... É, eu estou indo errado. Pelo caminho que eu queria ir. Eu comecei aqui, né? É... Eu comecei ali. Vamos ver o que tem ali. Vamos ver o que tem ali. Esperar recuperar. Será que eu consigo chegar lá em cima? Não sei, não. Cheguei. Aqui eu não subo, não. Olha o tamanho desse paredão. Mas tem aqui, ó. Um baú. Vamos ver o que tem ali. Tem uma espada. Uma espada que parece até melhor do que a que eu estou usando. Pensei que dava para planar. Não dá. Vamos lá. Vandano também. Tem umas espadas. Não sei se eu vou equipar agora. Vou dar uma explorada primeiro. Ah, pior que está pedindo para mim, né? Substituir. Vamos lá. É isso aí. Substituir. Beleza. Parece que tem bastante coisa nesse jogo. É bem... Ah, eu acho que eu voltei naquela parte, né? Do início. Eu queria subir lá. Quer saber? Eu vou seguir pelo caminho. Eu acho que... Em algum momento eu vou pegar o planador. Que eu já vi o pessoal usando. E eu acho que esse planador vai me ajudar. Hum, caí. Beleza. Já peguei aquilo lá. Temos uns porquinhos ali, ó. Porquinho do mato. Uh. 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 Tem um level 1 ali, ó. Peguei. Matei, ó. Tem uns minérios ali. Isso é interessante. Mas eu não tenho como pegar. Tenho. Tenho sim. Só bater, então. Usar a magia. Que eu quebro. E posso pegar. Entendi. Então, pessoal. É só usar a magia. Que você pega. E já é. Eu quero pegar o rank de aventura 20. Esse é o meu objetivo. Porque eu quero pegar. Muito a. A Barbara. Que é o suporte, né. E ela só se pega assim. Senão você tem que comprar. Eu não quero comprar. E no momento eu não quero usar cash. Cash não. Então, o meu objetivo é pegar o rank de aventura 20. Porque pegando o rank de aventura 20. Eu pego ela de graça. E é isso aí. Vai ser top. Eu gosto do rio. Você aventurar pelo mapa, né. Pegar uns esquilinhos. Isso aqui eu acho que vai ser bem legal quando a gente estiver em live. Porque aí eu vou conversando com vocês. Explorando o mapa. Vai ser mais divertido que ficar sozinho aqui. Pegando as coisas. Mas é isso. Depois eu continuo a missão. Esse porquinho tá me dando trabalho. Acho que ele tá tirando vida minha. Não tá não. Toda vez que eu vejo ele. Ele. Ele tira um pouquinho de vida minha. Tô errando também, né. Eu tenho que fazer um... Ó, tem uma casa ali. Vamos ver o que é aquilo lá. Nada por aqui. Eu acho que não, pelo menos. Tem uns goblins lá. Alguma coisa assim. Eu acho que aqueles bichos já são um pouquinho mais perigosos. Não sei o que não. É. Vou pegar eles meio desprevenidos, se pá. Hum, droga. Não era. Era pra eu ter subido aqui em cima. Tinha um baú escondido aqui, ó. Tem itens ali. Ah, droga. Tem que... Eu vou ter que enfrentar eles. Não tem jeito. Só vou pegar eles de costas. Hum, droga. Vem, vem, vem. Acho que deu. Acho que deu bom. Espero que o item ainda esteja aqui. Isso. Tá aqui. Um balzinho. Um pouquinho de XP. Uma peninha. Não. Deu bom, sim. Pegando esse pegar aqui, ó. Essas caixas, elas destroem. Todos... Parece que tem uma... Boa... Digamos assim... Interação com os objetos, né? No jogo. Muitos objetos, você pode interagir nesse jogo. Muitos mesmo. Na real, até até eu tô um pouco impressionado. Dá pra pescar, fazer o peixinho. Temos um bicho ali, ó. Level 2? Level 2 não tem problema, não. Provavelmente eu tenho que matar ele pra pegar o... Uh! Vamos ver o que eu faço. Sai, sai, sai. Eu podia usar especial, mas usar em um só... Fiz besteira, né? Eu só fui pra testar. Como é que era? Mas... Podia utilizar em... Alguma coisa melhor. Conhecimento em combate. Ó, use uma explosão elemental. Aviso, usar em uma explosão e consome toda a energia do personagem. Beleza. É o que eu fiz. É o conhecimento supremo. Não dá pra minhassar um frango aqui? Não, não dá. Isso aí... Só lamento. Porque podia dar. Ia ser legal ser no meio da... A floresta, passava um franguinho. Podia recuperar o HP e tal. Pode ver, meu HP tá descendo, né? Eu preciso tomar cuidado com isso. Aqui, ó. Hum, besteira. Hum... Deixa eu pegar por trás. Beleza. Matamos mais um. Tô pegando muito itens. Muito itens que eu não sei nem pra que que serve. Essa é a verdade. Preciso ir pra se dar... Opa, olha ali, ó. Ué? Hum, falhei, falhei. Era pra me fazer isso aqui, ó. O jogo pode ver, ó. Você tem uma estamina. Não sei se vocês viram. Você gasta ela ao momento que você vai usando. Essa estamina. E... O ideal é você não usar ela toda. Porque quando você usa ela toda, você... Acaba perdendo... Um pouco... Sua jogabilidade, né? Fica bem... O personagem fica bem... Meio lento, assim. Meio zoado. Se eu subir aqui... Onde eu vou? O caminho seria pra lá. Se eu subir aqui... Se eu subir aqui... Eu vou encontrar o quê? Vamos descobrir. Tem um NPC, eu acho que aqui. Tem cara de ser um NPC. É um NPC mesmo. Vamos ver. F. Ei, viajante. Ei, viajante. Ali na frente está muito perigoso. Não vá por ali. Não vão as coisas. Não parecem nada bem. Os artículos têm cada vez mais ativos. Ressentimentos. Está se tornando uma dor de cabeça e tanto. Mas não tem muito mais o que possa fazer. Além de avisar os aventureiros viajantes. Por terem cuidado. Aqui estão algumas habitações. Fiz talvez se ache útil. Fogam cuidado. Ganhei. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Foi mal. O que foi? Caminho à frente perigoso. Uma cara levando foi atacada por monstros poderosos na trilha da montanha. É melhor sairmos daqui. Se não quisermos encrenca. Vamos conversar de novo. Aí, viajante. Muito perigoso por ali. Você vê alguém parecido comigo? Alguém parecido com você? Ah, sim. Acredito que eu vi. Hum, interessante. Os jovens me aventureiros com você. Ah, não. Eu não tenho... Eu mando a maioria deles de volta. O que é bom, já que é bastante perigoso lá na frente. Você está procurando por um parente? Então, desculpe. Eu entendi mal. Não acredito que quem está procurando tenha vindo para as montanhas. Precursor do vento. É melhor eu ir procurar em outro lugar. Parece que está ficando escuro, não está? Quero ver esse negócio de culinária aí. Vamos ver. Acenda o fogo primeiro. As habilidades de Pyro podem ser usadas para acender o fogo. Entendi. É, eu não... Eu preciso das habilidades de culinária. O cara fala que é perigoso, perigoso, perigoso. Será que ele está tentando me impedir que eu vá lá? Porque é realmente perigoso? É... É a frescura dele. Ninguém pode comer malia. Eu posso sim. Eu vou ir para a frente. Quer ver que eu vou me ferrar? É, level do suito. Realmente é perigoso aqui. Só vou pegar aqui, olha. O que mais? Tem um baú ali. O jogo tem bastante coisas escondidas nele. Bastante tesouros. E... Eu acredito que isso é uma boa coisa também para o jogo. Porque... A gente permite a exploração. Já que ele é um jogo... Bastante baseado em... Não em PVP, né? Em... MVP, sei lá. Como é que falam? É isso aí. Bem simples o combate inicial. Não apresenta dificuldade. O que mais? Aqui temos alguns peixes. Temos um barquinho. Acho que dá para pegar. Ah, peixinho. Droga. Quero pegar e roubá-lo, filho. Nossa, os peixinhos são os mais difíceis de pegar. Será que é possível acertar o peixe? Tipo, o pato ali, olha. No lugar de pegar ele ou acertar ele. Acho que não, né? Se eu for para lá, eu vou morrer. Porque eu não tenho muita estamina ainda. Então, vamos voltar... Para cá. É. Temos um problema aqui. Não! Como é que você vê se afogou num lugar tão... Bobo assim? Falei para vocês. Estamina tem que tomar muito cuidado nesse jogo. Você morre por qualquer coisa. Aí, ó. Quase morri. Faltou muito pouco para eu morrer. Bom, vamos em direção à cidade, então? E vamos acabar o... O gameplay lá na cidade. Acho que é o ideal. Aí, eu continuo o gameplay em lives. Lembrando que a Twitch lá... Opa! Esse porcão aí. Morre, porcão. Morreu, não. Lembrando que é... Mimozinho Underline. Twitch. Olha lá. Acho que chegamos. É. Chegamos onde a... A fadinha estava. Eu vou ter que pôr um nome para ela. Ou ela já tem o knife. Tem, né? É Siphon. Até esqueceu. Olha. É um monstrão. Olha lá. Não tenha medo. Está tudo bem. Estou de volta. Você está conversando com o dragão? Quem está aí? O dragão é brabo, hein? O bicho brabo. Só foi por pouco. Infelizmente, consegui segurar você pelos seus cabelos. Obrigado. Ainda bem que o dragão não reparou, não. Ainda bem que você não arrancou meus cabelos. Pensei que iríamos ser devorados. Mas, com certeza, deve estar relacionado com aquele cara estranho que estava conversando com o dragão. É normal falar com dragões? Claro que não é normal. Oh. O que é aquilo? Tem alguma coisa brilhante lá em cima, bem ali. Vamos dar uma olhada mais perto. A Hyman não tem um bom sentimento sobre isso. Vamos lá. Ai, que legal. Tem um negócio aqui. Mano, eu saio muito do caminho principal. Qualquer coisa me chama a atenção. Vamos pegar lá. Olha, que bonito. Nunca vi uma pedra como essa antes. Eu não sei dizer o que é. Eu sei que é algo perigoso. Vamos deixar isso de lado comigo. Vamos sair daqui. A gente aventura três. Tem um negócio brilhando ali. Eu peguei um sapo. Caramba, tem tudo aqui nesse jogo. Tem sapo, tem... Porco, tem salamandra, tem? Eu estou até perdido. Eu estou ao contrário, né? Eu não estou indo para o caminho certo, não. Vai vendo certo? Estou. Nossa, tem um mapa aqui do lado. Isso é burro demais. E você, espere. Ó, importante é se manter hidratado, galera. O Arcon de Ânimo proteja você, prasteiro. Sua Amber. Aventura dos Favonius. Aventura dos Favonius. Vocês não parecem cidadãos de Monsterdia. Apresenta-se. Não estamos aqui para causar problemas. Isso é o que as pessoas suspeitas sempre falam. Olá, me chamam imózinho. Você não sou um homem local para mim. E esse mascote? Quem é ela? Comida de emergência? Não, somos amigos. Temos viajado juntos há dois meses, mas já viramos melhores amigos. De qualquer forma, são viajantes, certo? Há um dragão gigante, que foi visto ao redor de Monsterdia recentemente. É melhor vocês entrarem na cidade o mais rápido possível. Mas vamos longe daqui. Vou escoltá-los até lá. Você não saiu da cidade para resolver outras coisas? Sim, mas não se preocupem. Eu posso manter a segurança de vocês enquanto faço algumas coisas também. Além disso? Eu ainda não tenho certeza se posso confiar em vocês. Essa não é a melhor forma de dar boas lindas. Não é algo que eu deveria falar como uma cavaleira. Me desculpe, viajantes estrangeiros, porém de respeito. Isso foi falso. Você tem algo contra a linhagem usada entre os cavaleiros de Favios? Como marqueira, Amber é ideal para derrubar alvos de distância. Pressione a tecla 2 para usá-la. Tá, pressione R para o modo mira. Beleza. Pressione R novamente para o modo mira. Mantenha o botão esquerdo pressionado. Ah, tá. Entendi. Busca sua família. Deixe-me terminar a transmissão primeiro. Posso colocar um pôster na transmissão primeiro. É simples. Vocês vão entender daqui a pouco. Ah, estou com ela agora. Estou com a segunda personagem do jogo. A Amber. Pegando umas bagas. Pegando a minha baga. Ah, tem uma maçã aqui em cima. Ali, olha. Será que eu mato um pato? Bati no pato, velho. Será que dá para pegar e voltar a tempo? Dá. Corre. Bom, estou com ela, né? Ah, isso é mais assim. Vamos ver o que tem. Não sei, eu acho que eu vou seguir direto para a cidade. Depois eu volto tentando descobrir as coisas. Ali tem um negócio, olha. Jesus, eu não quero subir na árvore. Só trepadeira. Nossa, quanto negocinho gostoso. Pum, né? Vamos lá. Ele que quebra. Nossa, coisa. Beleza. Temos um... Um baú aqui. É importante pesquisar. Vamos fazer aqui, olha. Muito bonito local. Temos um NPC ali. Todos os NPCs parece que... Estão fazendo comida. São tudo faminto. Mas tem um negócio aqui. Eu estou curioso para saber o que é. Um relishitru. Vamos ver. Estes monstros estão chegando muito perto da cidade recentemente. Minha tarefa, esta vez, é de sair o seu campo. Ah, o objetivo dele é destruir o campo, né? Destruir os campos ao redor do... Pegar o ponto de teleporte. Temos alguma coisa para ver aqui, olha. Quando o Pyron entra em contato com o DF, ativa a queimadura. Que causa dano em Pyron e continua nos inimigos afetados. Tem que lembrar de sempre trocar o personagem para espalhar o fogo, essas coisas, né? O que é isso? Ah, usei magia, velho. Ela explode. Ah... Tá. Beleza. Muito bonitinho. Mas vamos ter que destruir o... Ali, olha. Go, go, peri, peri. Quer ver? Go, go, peri, peri. Ai, enfudeu. Ai, meu Deus. Morreram. Cai, filho. Ah, moleza. Contudo, tenho que admitir que você me sobrevendeu suas técnicas. Obrigado pela ajuda de vocês. O que vocês acharam desse combate? Foi tranquilo. Estes criaturas não parecem como a tipo de setup canto. Não é muito difícil. Realmente, é mais comum que eles estarem muito mais longe da selva. No entanto, devido ao dragão, o Stormtor terá aparecido mais vezes. As suas hortas foram destruídas. O mercado local também foi afetado. Quando a tempestade chega, sempre tem alguns que acabam feridos. Então, os cavaleiros de Favonius têm se esforçado para defender essa área. As criaturas e conventes estão chegando cada vez mais perto da cidade. Isso. Conseguimos obter alguns itens nesse campo. É um pouco mais seguro. Venha comigo. É comigo. Uma cavaleira responsável. Preciso me certificar de vê-los na cidade de segurança. Pegando aqui. Tem algo aqui atrás? Com certeza deve ter. Pois eu vou explorar melhor. Deixa eu ir para a cidade e terminar o gameplay. Vamos ver o que vai ter naquela cidade. Bom, o jogo está bonito. Eu recomendo que vocês joguem. Baixem ele lá. É grátis. É um jogo, tipo, belo de RPG desses aqui. E grátis. Isso aí traz para a gente uma felicidade enorme. Vai ter coisas que são compradas, obviamente, para um jogo desses. Opa, isso cheira tão bem. Não sei se está cozinhando. Hum, dá para me cozinhar coisas, ó. Proeficiência. Quero ver primeiro alguma coisa interessante para mim. Vida. Instaura porcentagem de vida. Isso aqui eu não vou conseguir proeficiência. Isso aqui talvez eu consiga proeficiência. Então, eu vou fazer um bife porque eu vou conseguir proeficiência nele. Hum, dá para mim fazer também salsicha, açúcar. Tá. Mas isso aqui não me dá proeficiência, não. Eu vou fazer o bife só porque eu vou conseguir proeficiência se eu fizer ele. Ah, assim que cozinha. Opa. Não. Não. Não entendi. Espera, eu começo. Ah, eu tenho que preparar aqui. Beleza. Espera eu cozinhar. Confirmar. Eu ponho parar aqui nesse botão. Aí eu cozinho. Muito interessante. Cozinhei. Cozinhei e não tenho mais nada, né? Bom. Vamos ver o que você me fala. Não. Eu deveria cozinhar depois. Vocês viajantes são daqui? Não. Estamos apenas de passagem. O que você está cozinhando? O cheiro é tão bem. Entendi. Bem-vindos, viajantes. Sou o Lin, especialidade de sobrevivência da Guilda dos Aventureiros. Como podem ver, estou testando umas receitas novas. Coma antes de ir. É a primeira regra do Guia dos Sobreviventes na selva. Piquenique. Eu adoro piqueniques. Meu companheiro de viagem cozinha muito bem também. Isso, eu adoro cozinhar. Vamos ver o que você vai cozinhar. É bom ter alguém para que praticar. Existe cocumelos no bairro. Tente fazer espeto de frango com cocumelos para mim. Cadê os cocumelos que crescem aqui? Aqui. Espeto de frango com cocumelos. Beleza, vamos fazer um espeto de frango com cocumelo. Espeto de frango com cocumelo. Vamos fazer aqui. Começar a fazer o espeto de frango aqui. Aí, perfeito. Vou fazer até cinco aqui para mostrar que eu sou foda, tá ligado? Aqui, ó. Aprendi agora a fazer isso aqui. Aí, ó. Quando você aprende a fazer o negócio, você faz, né? Você é um belo de um cozinheiro na minha vida. Aí, ó. Proeficiência. Legal. Vou falar com a linha agora. Aí, ó. Fiz o espetinho aí. Tira muito bem. Deixa eu experimentar. Bem. Agora sim. Está muito saboroso. Você realmente tem um dom para cozinhar. Pai, eu te disse. Com suas habilidades culinárias, você deveria tentar pratos mais difíceis. Eu tenho alguns ingredientes cruzados na minha mochila. Eu vou te dar ingredientes em minha refeição. Você realmente pagar? Não vai fazer falta para você? Tudo bem. Você conseguirá muitos ingredientes ao explorar a selva. Não se esqueça de olhar com atenção. Além disso, o caçador de cervo também vende comida e ingredientes. Vai dar uma conferida. Quando você tiver tempo. Ok. Obrigado pela informação. Deixa alguns espetos de frango com cocumelos para mim. Legal. Ganhei um pouquinho mais de aventura. Eu acho que eu poderia matar os passarinhos, né? Alguma coisa me disse que sim. Opa. Olha lá. Condensado de smile. Provavelmente eu tenho que botar fogo nisso aqui. Não tenho, não. Cada personagem deve fazer uma coisa. Habilidade, então. Ah, eu botei fogo. Deu certo. Deve ter um monte de coisa para mim equipar já. Eu estou fazendo um monte de coisa aqui. Pegando um monte de comida e tal. Quer ver, ó. Vamos testar. Ver se... Uh... Aí. Sabia que virava. Vira carne. Oi, time. O que você está fazendo? Você assustou todos os pomos. Assustei mesmo. Eles vão voltar. Normalmente funciona assim. Mas será que algum dia eles vão... Não vão voltar? Como meu pai. Ai, que dó. Ali, ó. Morra, pombo. Matei o pombo, mas não caiu a comida. Chateado. Isso aqui não quebra. Chateado. Chateado também. O que é isso? Flor é essa? Por que eu não pego? Eita flor bonita, eu não consigo pegar. Me fala aí. Olá. E aí, garotinho. Me diga se eu ouviu falar do Mar Daemon. Você disse Mar Daemon? Há um livro que eu li onde... Diz que em algum lugar de Monsted existe um enorme mar de Dandelions. Não sei o que é isso. Inclusive, tem até raposinhas que falam. Raposinhas que falam? Eu gostaria de saber como seria falar com animais. Mas eu só vi um cara com roupas verdes e meias brancas falar com animais antes. Acabei me esbarrando com ele por aí. Eu contei a minha mãe como ele era incrível, mas aquele cara disse que eu estava enganado. Não entendi nada, mas beleza. Fala aí, ó. Vamos ver. Não podemos continuar assim. Esse mar de Dandelion não existe uma maneira de encontrá-lo, não é mesmo? É um conto de falas, uma fantasia, mas eu deveria contar pra ele. Não deveria? Pode até ser, mas humanos não podem deixar suas fantasias de lado. Somente se sonharmos poderemos ter esperanças e... E com esperanças vem oportunidades. Olha que bonitinho. Certamente você não esqueceu daquele dia nevado em... Quando você era minha princesa javali. Eu era o filhote de lobo. Igual quando sonhamos em um dia acender a Celestia, não? Nem mesmo agora nós, de fato. Mesmo que por mais algum momento vamos permitir que o pequeno seja descrute das fantasia de sua juventude. Quero falar com o Parsley agora. Não podemos continuar assim, mas... É a mesma coisa. Jesus, não tem como pular a conversa, não? Fica tranquilo, filho. O mar de Dandelion existe, sim. Ah, não. Eu falei com ele e você de novo. Adeus. Mais gostinho. Pessoal, você só não sabe como chegar lá em Lênin. Opa. Alguma coisa... Ah. Que legal. Windblade. Sabia que te dava pra fazer alguma coisa com essa flor. Não, eu não quero falar com você. Eu quero pegar o treco. Jesus. Peguei as sementes. O que eu vou fazer com essas sementes, só Deus sabe. Nossa, eu tô enrolando demais, né, galera? E aí? Posso ajudar? Me conta sobre a cidade, né? Mas as músicas que ele toca são um pouco arcaicas. As canções datam milhares de anos atrás. Não faço ideia de como ele conhece elas. Existe alguma anedota? Anedotas? Não tenho certeza. Durante o noturno percebi que... O tempo, às vezes, muda muito repetidamente. Beleza. Ao invés de um fenômeno natural, parece que você... Parece mais que alguém está manipulando o clima. É. Ter os deuses, né? Pode ser que esteja mesmo. Contudo, quem tem tanto poder para fazer isso? Mesmo os cavaleiros mais experientes, os cavaleiros fanvonios, não parecem ter habilidade para fazer isso. Que estranho. Aê, chegamos. Vamos verificar a cidade para acabar nosso gameplay. Deixe-me apresentar o oficial da cidade do vento, Dandelius e da Liberdade. Deixando-se sobre a proteção dos cavaleiros de Valvonios, sejam bem-vindos a Monstead. Realmente, não precisamos mais acampar na selva. Mas as pessoas da cidade não parecem muito felizes. Porque o Storm Terror tem rondado a cidade ultimamente. Mas tudo ficará bem, desde que Jean esteja conosco. Quem é que é Jean? Jean? Meu Deus, é água. Grande mestre, intendente. Protetor de Monstead. É uma garrafa. Para não cair com água. Estou ferrado. Jean, ao nosso lado, com certeza, até mesmo o Storm Terror não será um problema para nós. Espero que ela seja. Antes de eu levar vocês ao quartel de Cavaleiros Favonios, eu tenho um presente para você, minha irmãzinha. Uma recompensa por ajudar a limpar o acampamento de Rishos. Por que eu não tenho uma recompensa? Porque essa recompensa é inútil para você, pai-mão. Vou dar um prato tradicional de Monstead para você. Carne frita com cenoura e mel. Carne frita com cenoura e mel. Vem lá. Vamos para a parte de alta da cidade. Navegação. Ah, mostrando o caminho. Left Out. Tá. Eu vejo o caminho para onde eu tenho que seguir. Tá certo, então, pessoal. Vamos parar por aqui, então. Nossa live. Live não, nosso gameplay. E continuamos aí mais tarde. Em lives. Acho que é um jogo bom para se fazer live e não gameplays, né? Porque gameplays, como vocês podem ver, foi um pouco mais maçante, assim. Já na live eu posso ir conversando com vocês, não só repetindo as coisas do jogo. Mas, de fato, o personagem está muito bonito. O jogo está muito bem ambientado. E... Muito bem trabalhado mesmo. Gostei? E aí baixem o Kenshin Impact aí. Para vocês jogarem também.